O que é isso? J.F.K., que sempre quis ser bom e fazer o que era certo. J.F.K. foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1960. Ótimo. Eu tenho um guarda-louça mágico que tem uma chave mágica. Eu coloquei um índio de plástico no guarda-louça e ele ficou vivo. Ele é um Iroquês de verdade. Ele fala, come e confia em mim. Muito interessante. Boa imaginação. Boa imaginação. Boa imaginação. Boa imaginação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.